Fala galera! Hoje o canal Viagens e Diversão está aqui no Tivoli Park e vamos fazer um passeio em família para vocês curtir aí, conhecer um pouquinho o novo Tivoli Park Vai compensar o peso. Eba! Vem Gabriela, vai no carro! Onde nós vamos agora? Para o alto e avante! Não é montanha-moça não filha! Aqui é a roda gigante, olha! Não, para! Mamãe tem medo, mamãe tem medo, mamãe tem medo! Não, não quero... manda! Deixa filha, mamãe! Não quero rodar! Não quero rodar! Peijoada! Eita o foco! Olha, tem lata mesmo! Para! Mamãe tem medo! Mamãe tem medo! Para! é a primeira vez da cabida manu na roda gigante ó daqui dá para ver o parque todo do alto ó então essa que eu quero ir que parece que é montanha rusa ó meu deus vai para trás ela sobe é um médico e bia é abelhinha meu amor nós chegamos no mais alto um descendo já viu e aí mamãe pequim gostou da roda gigante gostou minha filha primeira vez na roda gigante quem não veio perdeu né filha estamos voltando a ser crianças eu e a mãe vou te ouvir o meu Deus vovó não é? a vovó não é? a vovó não é? a vovó não é? ele ouve ele ouve ai Jesus eu tenho pa vovó é onde está a vovó meu? para pra vovó? eu tenho medo você sabe eu estou aqui do meu lado mas eu estava lá cadê a vovó? você achou a vovó? está ali ó está aqui ó quando descer a gente vai descer por ali ela vai aparecer ali olha lá gente dá para ver a barra toda por aqui ó não é tão alto olha aquele ali ó ó olha esse aquele ali ó eu vou naquele de uiu mágica vou mágica ali ó lá atrás ó que está aqui olha o zé azul 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 é aquele negócio que a gente viu que está com os pistagos com aquela escadinha que vier para cima e para baixo que tem escorralha ali ó aaaah é aquele zé li aaaaah vou fazer também é depois desse vai ser aquele tá bom tá bom a gente vai na abelinha né? aaaah depois da abelinha ae mas um negócio tem que dar um canção o zé azul 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 as pessoas estão loucrando, o zé azul aaaah aah 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 Olha que ele limpe, gente. Parece que vai cair. Olha! Fica de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus! Galerinha, hoje foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe o seu like e ative o sininho. Um beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.